Nesta quinta-feira, na abertura dos trabalhos da justiça eleitoral, o presidente da corte, ministro Alexandre de Moraes, anunciou a criação de um grupo para monitorar pessoas, abre aspas, que atentam contra a democracia, fecha aspas. O monitoramento será feito em parceria com o Ministério da Justiça, comandado por Ricardo Lewandowski. O Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Justiça e Segurança Pública estão constituindo um grupo, e não é um grupo só de estudo e de trabalho, é um grupo de execução, com membros do Tribunal Superior Eleitoral e da Polícia Federal, para que nós possamos aprimorar o que já vem sendo feito, aprimorar no sentido do rastreamento daqueles que atentam contra a democracia, que atentam contra a livre vontade dos eleitores, disseminando discurso de ódio, discursos antidemocráticos. Para que os tribunais regionais eleitorais também colaborem, nós possamos avançar no sentido da prevenção e da repressão contra esses criminosos que atentam contra a democracia. O ministro ainda cobrou que o Congresso avance com o projeto de lei para regulamentar as redes sociais e afirmou que o uso da inteligência artificial representa risco durante as campanhas eleitorais. Faça necessário uma regulamentação, não só uma regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral, porque essa será feita, essa será feita como foi feita em 2022, será realizada em 2024, e a relatora dessas resoluções é a nossa vice-presidente, como disse a ministra Carmen Lúcia. Mas há necessidade de uma regulamentação geral por parte do Congresso Nacional em defesa da democracia. Não é possível mais permitir o direcionamento de discursos falsos, o induzimento de discurso de ódio, de desinformação maciça, sem qualquer responsabilidade por parte das chamadas big techs. Bom, e mais uma vez, o ministro defendeu a punição às big techs por divulgação de conteúdos falsos que induzem o voto do eleitor. Eles devem ser responsáveis por aquilo que eles ganham frutos econômicos. Eles devem ser, nos termos da legislação civil, eles devem ser responsáveis por aqueles conteúdos em que os seus algoritmos impulsionam, indicam, levam aos eleitores, às eleitoras, e com isso eles obtêm um ganho econômico. Bom, Ana, a gente tem acompanhado que o controle das redes sociais é pauta prioritária para o STF, não só para o STF, mas para o Executivo e parte do Legislativo. Agora a gente exibiu um trecho aí, o ministro Alexandre de Moraes, anunciando a criação de um grupo para monitorar pessoas, segundo ele, que atentam contra a democracia. E quero te ouvir como é que a população deve recepcionar essa notícia, é motivo de preocupação, como é que você vê a implementação disso na prática? Paula, temos que receber essa notícia com muito temor, com muita apreensão, porque no balaio, vou usar aqui a frase dele, daqueles que atentam contra a democracia, a gente sabe que cabe tudo, tudo o que eles querem, é a mesma coisa do sexto das fake news. Fake news é tudo o que eles querem censurar, que eles querem calar, é pergunta, questionamento, debate público sobre qualquer coisa. Vivemos isso na pandemia, a pandemia, Paula, foi um caso histórico de controle social que as autoridades, os governantes, os projetos de tiranetes entenderam. É aqui que nós conseguimos o controle social, através da falsa proteção à democracia, contra a disseminação de ódio, de fake news, de notícias falsas. Nós tivemos médicos, cientistas censurados, a ciência foi amordaçada, a ciência que tem a obrigação de questionar, questionar a ciência e os resultados, eles só aparecem para a humanidade por causa de questionamentos, eles foram censurados, médicos, com contas derrubadas, então, eles entenderam, era isso, aqui funcionou, vamos implementar agora na eleição de 2022, porque foi fake news, é fake news dizer que Lula é amigo de ditadores, que é amigo de Daniel Ortega, ele recebeu com honras de chefe de Estado, o ditador Nicolás Maduro, procurado pelo governo dos Estados Unidos, foi criticado, inclusive, por outros presidentes, também mais alinhados com a esquerda. Então, foi fake news? É fake news? Não é. Mas fomos censurados. O Lula é um descondenado? É. Inclusive, foi ponto de debate no próprio TSE. Havia pessoas ali, desembargadores, dizendo, mas isso não é uma questão estabelecida, a linguagem, a semântica, isso não é estabelecido nem no mundo jurídico, se é descondenado, se não é, se é inocente, então, não tem como nós censurarmos. Mesmo assim, esses desembargadores foram votos vencidos. Eles querem a censura, Paula. Grupo de execução do TSE barra Polícia Federal. O que pode dar errado nisso? O que pode? Só olhar as páginas da história? Estapo, STASE, KGB, está tudo aí. Grupo de execução. Regulamentação geral em defesa da democracia. A gente sabe muito bem o que eles querem. O povo gostar de política e ficar todos os dias debatendo, perguntando, questionando, perturbando os parlamentares como tem que ser feito em qualquer democracia saudável. Isso irritou demais os moradores das Torres de Marfim. É preciso calar esse povo chato que resolveu gostar de política, Paula. Obrigado. Obrigado.